Show de bola meu povo, já deixamos lá o complexo do Mutum Top, que lugar sensacional, você vai andando no meio do mato ali A guide ficou abismada com a Eu achei muito bonito, a floresta Achei lindo, pra vocês terem ideia eu gostei mais do Do caminho do que da cachoeira, de verdade mesmo Porque você começa a contemplar gente, você vai vendo aquelas árvores gigantes Sabe, ai é linda a natureza, você observar É muito bonito, a cachoeira também é bonita A corredeira é bonita, com aqueles buracos no chão E é um fenômeno igual o mar sujíssimo, você só vê Agora no verão, como está entrando O inverno daqui uns meses, e quem mais vai ver aquilo ali Só quando voltar o verão novamente Show de bola, agora vamos seguindo viagem aí Estamos continuando aqui em sentido Balbina Vamos ver o que a gente acha aí Mais pra frente aí Aqui quase todas as cachoeiras são pagas É de 15 a 20 reais Vamos ver se a gente descolou algum lugar pra gente ficar aí Fazer um rango que já está na hora de fazer almoço Na verdade já passou da hora Aqui pra nós agora são 2 horas da tarde A gente não almoçou ainda Música Música Ele falou que tem um lugar da hora ali Que dá pra gente ficar de boa Aí nesse quilômetro 68 A gente entrou aqui É uma comunidade Chama Comunidade Fé em Deus Música 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 Bacaninha a comunidade Música 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 Essa aqui eu deixo para o meu amigo Alcide sair do Velho de Gomes Você conhece esse lugar aqui, Alcide? Quero ver se você conhece Olha que lugar lindo Gente, onde está muita lagoa O único tamanho do Rio, Rio Lagoa, sem loquidez Caraca, velho Acho que entra aqui, que dali você cai lá dentro do Rio Ele falou que tem que tomar cuidado Caraca, mano Alcide, você já veio aqui, mano? Olha que lindo Caraca, velho Nossa, eu vou ficar aqui, velho Que lugar lindo Será que pode parar aqui? Não sei, para aqui Estação de coleta de dados Gente, que lindo Acho que não está morando ninguém aqui nessas casas Acho que é só casa de veraneio Gente, que lugar maravilhoso Para lá Tem que virar Que lindo Tem que virar para a gente ficar virado para o Rio, né, meu? Caraca, meu É lindo Olha isso Seu João, obrigado pela dica Nossa, valeu muito Para aqui só para a gente dar uma olhada Gente apaixonada Vamos lá ver Olha isso Caraca Nossa, apaixonei Olha o Paçoca Está se achando E olha os peixes pulando Gente, olha que lindo Que lugar da hora, mano Caraca Lindo Lindo, lindo Nossa Ui, aquele pedaço de linha lá tem azol? Tem Ah, eu vou jogar Vou tentar jogar aqui Vamos ver se a gente ganhou uma linha Vamos ver se dá para nós E vocês querem que a gente pesca Vou tentar aqui, ó Gente, que lugar Gente, seu João Que lugar lindo Ai, obrigada pela indicação E é lindo mesmo É lindo mesmo Lindo mesmo Top, top, top Ai, amei Apaixonei Gente, ó Conhecemos ali o seu Alcione Ali, ó Ele nos contou Que o nome aqui do rio É a Atumã E o pessoal E aqui faz parte de uma represa Que tem lá para cima E às vezes a represa, né As comportas são abertas Ele disse que assim Em horas isso aqui Está tudo tomado de água A água vem até aqui em cima Ali onde está o muro ali, ó A água vem até aqui, ó Vem Quando abre as comportas Está vendo O Paçoca está feliz, ó Não, ele está se achando Olha lá Ele está feliz Você está gostando, meu filho Olha lá, olha lá Olha aí Você está gostando Olha lá, olha lá Entra na água É Olha lá Eu viajando Vem aqui Passou até aqui Gostou, filho? Gente, é lindo o lugar Lindo, 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 lindo Aí você já imaginou tudo isso aqui Ser tomado por água Até lá em cima? Loco, hein? E o seu Alcione Falou que a gente pode ficar aqui Não tem problema Só não é para ter bagunça Então se você vir para cá Nada de bagunça Barulho Som alto Não pode Mas o lugar é lindo Lindo Ai, vou ficar aqui, gente É lindo Meu filho Sai do buraco Lindo Perfeito Galera, duas e pouquinho da tarde Só que a gente vai ficar sem internet Mas, cara É por aqui que a gente vai ficar Já estamos montando acampamento Só alegoria Dá uma olhada nisso, mano Que fantástico 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 Só alegoria É, meu povo Chegou a hora Vamos cozinhar Vou fazer hoje, ó Coxa sobre coxa Com arroz Feijãozinho Que tem ali Com fígado Que eu fiz para ele Por causa da anemia Que ele estava com anemia Por causa da malária E uma salada Salada do que? Saladinha de repolho Com alface E couve Hum É, eu achei couve hoje Lá para comprar Show de bola Eu escolhi uma tomada ali Mas a tomada não funciona Precisava passar uns vídeos Para o computador Mas Mas também não vou embora Procurar a tomada, não Tá top aqui, não tá, amor? Ah, não Quero ficar aqui Só alegria Que lugar fantástico Top, top, top Vocês viram aí Eu coloquei limão Agora eu vou botar um pouquinho Disse aqui Que é a pimenta Calabresa Que eu gosto também Que é o restinho E agora eu vou pegar E vou Espremer os alhos Aqui dentro da minha Do meu frango Mexer e deixar um pouquinho Marinando Eu gosto de cozinhar Assim, gente Ah, gente Uma outra coisa Que eu gosto também De colocar no frango É umas folhinhas De louro Eu gosto de pegar Cortar elas assim Ó, grosseiramente Tá vendo? Coloco aqui E deixo aqui mexendo Marinando, né? Como a gente fala Deixa aqui Isso dá um cheiro Num frango Um sabor muito bom É isso aí Gente A gente tava arrumando aqui Ó Pra pegar peixe A gente ouviu um barulhão aqui Gente, eu acho que é um jacaré Só pode ser um jacaré Aquilo que fez Aquele barulho todo Bem aqui no meio Ó Ó lá De novo Só que foi mais leve Só pode ser um jacaré, gente Porque o barulho que fez Caramba Pena que eu tava Com a máquina desligada Mas eu acho que é um jacaré sim Porque o barulhão Foi tremendo Não, era o peixe Peixe? Daquele barulho? É Não foi não, Márcia É como se um bicho Tivesse entrado dentro da água Filho Passa pra cá Acabou Seu 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 sossego De ficar aí na beirada Desse rio Jesus Fiquei assustada Eu acho que é um jacaré Começar aqui, gente Fazendo agora o meu arroz Mudei a posição aqui Pra ver se não fica tão quente Aqui dentro Show de bola Meu arroz é simples Comendo um amendoizinho aqui É bom Será que dá pra pôr um pouquinho Desse amendoim no arroz? Claro que dá Meu arroz é super simples É só alho E sal Ah, meu olho tá ardendo É simples, simples Não dá pra pôr um açafrão? Pode ser Minha gente tá meio sem energia Mas tem um solzinho Graças a Deus Aí eu tô passando os vídeos aqui Porque senão a gente vai ficar Sem cartão de memória A bateria tá ali 54% Mas já tá acabando Tá vendo? Passar pelo menos Esse cartão de memória Com a energia da bateria mesmo E vamos nessa Chegou um rapaziada ali Quero pescar Então a gente vai esperar eles pescar, né amor? Pra depois nós ir tentar É Não mais atrapalha os caras E esse limão aqui no chão? Ah, pega ele caiu Eu pedi pro Paçoca pegar Mas eu não estou aqui Pô, Paçoca A mulher vai largando tudo No meio do caminho Tem inteiro limão Caiu Nossa, o alho acabou com o meu olho Meu arroz Tá ficando pronto Enquanto você for comer amendoim Só alegoria Enquanto isso Ó, Paçoca Tomou água Comeu a comidinha Depois de correr isso aqui Tudo E olha onde tá Deitado Dormindo Parecendo uma criança Não é, viu? Ó, gente Coloquei aqui, ó O franguinho Agora ele vai dar uma fritada O mesmo caldinho lá Que eu fiz, né Marinado O limão Aí ele vai agora Dar uma fritada Depois eu vou colocar Batata E aí deixa cozinhar Por uns 10 minutinhos 10, 15 minutos Tá bom Na panela de pressão É isso aí Aprendeu com quem? Eu pedi com Silvia Do Caminhos de Kombi Silvia, você tem que vir cozinhar aqui, hein? Você vai adorar É lindo aqui, amei É, ó Dá uma olhada Rio Sidoca Rio Sidoca Eu tô aqui, gente Fazendo minha salada Acabei de cortar minha couve Bem fininha A galinha tá desligada já O frango Arroz E agora só falta salada aqui Vai dar uma fritadinha nessa couve ou não? Não Vamos comer crua Gente, é uma briga, mano Pra poder comer uma couve ou um alface aqui, mano Ela não gosta do alface e da couve Não é isso Porque tem que lavar É porque eu gosto dessas coisas bem lavadas, gente Isso aqui você tem que lavar bem lavado Aí dentro de uma couve É a coisa mais difícil pra você lavar isso aqui, entendeu? É, e ela não quer Ela quer que eu não come mais Alface, tomate, cebola Essas coisas que eu gosto Mentira, mentira Couve Não E por que não quer Mentira, mentira Não quer lavar a couve Ouviu até lava Agora alface Pelo amor de Deus Lavar alface dentro de uma couve Ninguém merece Nossa E qual o problema? Não sei o que acontece É horrível pra lavar e acabou Não é você que lava É toda vez eu que lavo É toda vez que compra Eu tenho que lavar Toda vez que compra Eu tenho que lavar Esse dente cheio de amendoim aí Aparecendo no vídeo É isso aí Vamos aguardar Levei o paçoca pra dar mais uma passeada E hoje pelo jeito o rango vai ser maior Apesar de você não gostar do alface Top, mano Vai sair esse rango aí Com batata ainda Onde será que você queria Enfiar essa faca aí? A bicha tá braba É braba Vamos nessa Os vídeos já passaram Já foi tudo pro computador Graças a Deus Agora É arrumar um lugar que tenha tomada Pra eu poder editar Tem que ter, né? Ranguinho pronto Saladinha A Gaija que tá com a cebola na mão ali Acho que ela vai cortar a cebola Cebola? Você não vai com a cebola na mão Limão Limão Ah, tá limão pra pôr na salada Só alegoria Com essa vista aqui, ó Ah Sentei Beleza, amor? Só alegoria O carro ali é dos meninos Que tão pescando E agora vamos nós Comer é maravilhoso, né? Cozinhar Olha lá Agora, ó É hora de lavar Guardar as comidas aí, ó E eu vou lá Eu vou guardar a minha comida Que sobrou pra amanhã Tá escuro, hein, galera Mas eu vou aqui Porque aqui tem uma luz aqui, ó Da casa do lado Aqui, ó Montei lá, ó Não sei se dá pra vocês verem Mas eu vou mostrar ali certinho Montei o banheiro ali atrás, ó Pra gente poder tomar banho A gente terminou o almoço Lavou louça e tudo A noite caiu E aqui tá o riozão, ó Aí agora vamos tomar uma chuveirada Na verdade é uma garrafada, né? Isso, amor Na verdade é uma garrafada Porque a gente... Aí Deixa eu acender essa aqui Porque na verdade A gente toma banho Com uma garrafinha pet furada Aí Entendeu? É assim É um banhozinho E aqui está montada Só alegoria Agora é tomar uma ducha E partir pro berço Porque hoje nós estamos cansados Minha casa toda arrumada Linda, maravilhosa Passou o Kito já ali, ó Já no berço Minha esposa sensacional Fez um cafezinho Ó, gente Mano, o rango tava Mano Parabéns, amor Sensacional Apesar de você não gostar De lavar alface Mas tá Gente, fala a verdade Sensacional Você que mora numa casa Não é difícil lavar um alface Não é uma chatice Você imagina eu Dentro de um cubículo desse aqui Lavando alface Espirrando água pra todo lado Eu quero alface Ah, então vai comprar feita Né, Paçoca? Ih, Paçoca Paçoca brincou, brincou, brincou Cansou Vou pôr rango pra ele já já aqui, ó Só alegria, né, Paçoca? Gostoso de mãe Vamos tomar banho Show de bola, galera Guide sentadinho aqui, ó Olhando pro... Tomando um cafezinho E olhando pro rio Gente, a lua tá maravilhosa A lua tá sensacional Não sei se vai dar pra vocês verem É uma lua crescente Show de bola Me arrisco a dizer que É um dos melhores Wide Camp Que a gente já fez, cara Eu sei que tá meio escuro aí Vocês não tão me vendo Mas eu tenho que falar isso aqui pra vocês Nossa, top Aproveita a sua vida, cara Nós tamo aqui offline Não tem internet Não tem nem sinal de telefone É E é que eu falo sempre pra vocês Aproveita Aproveita a vida, cara Tudo isso aqui é rio, cara Aproveita a vida de vocês Viva da melhor forma possível Né, Paçoca? Não Viva da melhor forma possível, cara Faça valer a pena Esse tempo que você tá passando aqui A vida é curta A gente tem muito Ao que fazer Em vez de ficar discutindo Debatendo Falando Brigando com Deus e o mundo Nada, meu Vai viver sua vida Vai fazer A vida só se vive uma vez, mano Viva ela da melhor forma possível Né, Paçoca? Ah, filho Viva da melhor forma possível Faça acontecer Faça valer a pena Mostre que você Veio pra esse mundo Pra ser feliz Graças Graças a Deus Gratidão sempre Sempre gratidão Só alegoria Só alegoria Você vê como que é a vida Passamos ali Demos uma carona Pro seu João Ainda comi o Tucumã lá Que nunca tinha comido De lá Ele deu a dica Desse lugar Olha onde a gente está É verdade Só alegoria Só alegoria Quando você dá oportunidade Pro universo Porta se abre Porta se abre, cara É sensacional Então a gente fica aí Às vezes em casa No sofá Assistindo televisão Fazendo plano Pro futuro Ter uma casa Ter um carro Ter dinheiro Ter muita coisa Cara Tudo isso que se passa Enquanto você faz plano Pro futuro É A vida A vida é uma dádiva O ontem Já foi O amanhã Ele não existe Existe, mas é Viva o hoje Viva o hoje Porque o amanhã Vai ser formado Viva a vida Porque a vida Só se vive uma vez Boa noite a todos Camazinha montada já Dona patroa Solquimba Trabalhou demais Hoje, né amor? Ah E agora vamos dormir Que lá fora Tá assim, ó Tem até uma luz ali Dá pra enxergar Alguma coisa Amanhã É um novo dia Um novo vídeo Fiquem com Deus Boa noite Só alegoria